Olá, começamos o Giro de Ocesano de hoje com os destaques da semana. Na última segunda-feira, Dom César e a coordenação da campanha da Fraternidade apresentaram o texto base da CF deste ano. Com o tema Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida, a campanha de 2017 nos desperta mais uma vez para o cuidado do meio ambiente, por meio do lema Cultivar e Guardar a Criação. Cerca de 100 pessoas estiveram presentes no evento, que também contou com o pré-lançamento da cartilha Cuidando da Casa Comum, elaborada pela Comissão Socioambiental. A cartilha vai ter seu lançamento oficial no dia 22 de abril, Dia Internacional da Terra. E olha só que legal, a Pasconde Ocesano está com inscrições abertas para o Fala Pascondrops. Este ano, o tradicional evento de formação se estenderá ao longo do ano e a primeira formação é sobre fotografia. vai acontecer no dia 25 de março, das 14h às 18h, na Paróquia Espírito Santo, em São José. Procure pela coordenação da Pascom em sua paróquia e inscreva-se. O carnaval está chegando e você ainda não sabe como aproveitar o feriadão? As paróquias, comunidades, movimentos da diocese promovem retiros, encontros e rebanhões. No nosso site você encontra a programação destes eventos. Participe! E na próxima quarta-feira, a Igreja nos pede o jejum e a abstinência de carne. Com a celebração das cinzas, iniciaremos a quaresma, o tempo de penitência, uma Páscoa da Ressurreição. Informe-se em sua paróquia sobre a Missa com a Imposição das Cinzas. E aproveitamos para desejar o nosso feliz aniversário a Dom César, que no próximo dia 1º de março completa mais um ano de vida. Nossa gratidão a Deus pela sua presença em nosso meio. Sugestões devem ser enviadas para o nosso e-mail redação-sjc.org.br Por hoje é só. Aproveite o final de semana e ótimo feriado. Tchau, tchau!